Naquele buquê de flor Naquele buquê de flores Te mandei o meu pecado Em cada botão um beijo E o meu abraço apertado Só mandei rosas vermelhas Eu estou desesperado Eu te amo, sabes, vem Não me escondo de ninguém Que estou apaixonado Só mandei rosas vermelhas Eu estou desesperado Eu te amo, sabes, vem Não me escondo de ninguém Que estou apaixonado Naquele buquê de flores Expresso toda a verdade É o meu coração que sangra De desejo e de saudade Naquele buquê de flores Tem ternura e tem querer Tem também chamas ardentes Do meu amor por você Só mandei rosas vermelhas Eu estou desesperado Eu te amo, sabes, vem Não me escondo de ninguém Que estou apaixonado Só mandei rosas vermelhas Eu estou desesperado Eu te amo, sabes, vem Não me escondo de ninguém Que estou apaixonado Eu te amo, sabes, vem Não me escondo de ninguém Eu te amo, sabes, vem Não me escondo de ninguém